A paz do Senhor Jesus, passando aqui para te desejar um Feliz Natal. Como se diz um bom espanhol, Feliz Navidad. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Sou muito grata a Deus por todos vocês que estão aqui, né? E esse ano foi um ano muito difícil para muitas pessoas, onde alguns perderam alguns entes queridos, e que está passando por essa data, o Natal e o final do ano, com o coração bem apertadinho. Mas saiba que Deus está no controle de tudo. E que Ele cuida de todas as situações da nossa vida, independente da dor que você passou esse ano, daquilo que você enfrentou esse ano, por mais difícil que tenha sido. Saiba que Deus, Ele cuida de todos os detalhes. Então eu estou passando aqui para dizer que você é uma pessoa muito importante. Aproveite essa data, onde a gente comemora o aniversário de Jesus. Agradeça a Ele pela presença dEle na sua vida. Tenha um coração muito grato a Deus por esse ano, por tudo, por tudo, simplesmente tudo. Tenha um coração muito grato. Aproveite esse momento com uma família, um momento de confraternização, um momento de muito amor. Tenha um coração muito ruim. Tchau, tchau.